Agora deu merda galera, agora deu merda que o Deutinho mandou entrar todo mundo na balança agora Eita Volto com o vídeo, daqui a pouco, ver o que que vai dar isso Tem gente aí que tá com a calça toda cagada Ai, o Deutinho tá parando todo mundo que tem, ó Ó Vamos andar acima do peso, você vai ver a merda Parou nós tudo aqui ó Cê tá doido Aí galera Quando você estiver começando É uma coisa muito importante que vocês tem que colocar na cabeça Antes de subir o carro na rampa Checar Esse carro é um Volkswagen Golf Modelo R Praticamente zero, não tem nem um arranhão E ele não sobe no meu trailer A não ser Que eu coloque uma madeira de um lado e do outro ali pra poder levantar Porque vocês podem ver ali ó Tá quase relando Em cima, tá vendo Em cima da rampa ali, tá quase relando a rampa Lá de cá Vou mostrar pra vocês Se for uma pessoa sem experiência Ela vai vindo Ela vai vindo Do jeito que vier Sobe, ó Mas ali tá praticamente encostada E arrancar uma parte dessa aí do carro Isso vai direto pro seu seguro Com certeza O dono vai reportar pro seguro E você vai ficar no prejuízo E por incrível que pareça Eu não tenho uma madeira pra pôr aqui Eu vou ter que caçar Com alguém aí que tem uma rampa Pra poder Me emprestar uma rampa aí Pra mim conseguir colocar o carro Pra descer vai ser o mesmo problema A traseira aqui parece que até tá de boa Não vai encostar Mas A frente Vai Vocês deveriam falar Por que que não ponho de ré Mesmo eu ponho de ré Quando eu for descer ele Se eu for descer ele de ré Ele vai Se eu for descer ele de frente Ele vai socar a frente no chão Então fica alerta aí Pega essa dica aí Pra quem tá começando agora Pra não Causar dano no carro do cliente Antes que eu procure uma rampa Eu quero dar uma outra dica pra vocês Se caso isso acontecer E vocês não encontrar alguém pra ajudar vocês Vocês podem vir aqui ó Só que aí você vai ter que soltar o trailer De lá da quinta roda Você vai abaixar esse pé dele aqui E vai levantar a frente dele o máximo Pra traseira abaixar Mas aí vai ser meio trabalhado Se você tiver na correria Vai te atrasar um pouco Então eu aconselho que vocês sempre tenham Um pedaço de madeira Pelo menos dois palmos de comprimento Pra colocar aí na No carro de vocês Aí galera Carga tá pronta pra Illinois Pro estado Illinois Infelizmente não teve como pegar o terceiro carro Devido ao horário e Também Devido ao horário E peso também né Porque esse trailer só tá me dando Dez mil libras de espaço Pra pôr em cima Aí meio que limita um pouco Mas esses dois carros são leves Eu deveria conseguir um outro mais Mais leve Mas o horário aqui não Não vai ajudar Esse aqui fecha cedo Mas enfim Tá aí a carga Só vou precisar de checar esse carro Não sei se vocês já viram Um vídeo meu antes É sobre drogas né Eu peguei esse carro no meio da rua Não teve muito tempo pra não poder ficar mexendo Checando Então eu parei aqui agora Pra poder checar E já vamos iniciar a viagem O motor tá lá parado Lá ó Esse aqui é dormir Também tá com dois carros Aí eu falo sempre Checa sempre os carros Antes de vocês pegarem a estrada Pra evitar qualquer coisa Esse carro aqui ainda não chequei ele Mas aparentemente tá limpinho Não tem nada dentro Algumas coisas Do cliente Mas sempre tem que checar pra Evitar que Passa a ter algum Alguma droga Alguma coisa né Ele nunca sabe Porta malas Porta malas Abre no controle Abre Eita O que é isso? Annabelle está aqui F*** Não está morto F*** Aí galera Que miséria que tem aqui dentro Meu Deus do céu Sai pra lá trem rumo Rapaz Aí o que fizeram aqui no carro doido Colocaram uma desgrama na boneca Quem ainda assistiu a Annabelle Olha olha A Nen Aí olha a galera da Da carga seca aí ó Duas caminhonetes paradas ali Outro lá atrás lá Bom dia Bom dia Bom dia moçada Como é que você está? Estamos aqui começando mais um dia Amanheceu muito rápido Não deu muito pra descansar não hein Mas estamos aí na pegada de volta Descansamos já as 10 horas Pela lei né Temos que descansar 10 horas Pra poder seguir viagem Achamos um posto de gasolina ontem à noite À tarde né na verdade Paramos pra descansar e E agora vamos seguir em frente Nossa parada vai ser no estado de Missouri A gente ainda está no estado de Utah Voltando sentido Massachusetts A gente eu fiz os vídeos indo de Massachusetts pra Califórnia E agora Voltando Não vou fazer muita filmagem de paisagem Porque vocês já viram bastante coisa na vinda de lá pra cá Então a ida agora vai ser mais É... Minhas paradas Algumas coisas que eu consegui colocar no vídeo pra vocês Beleza? Fique ligado aí Daqui a pouco a gente está de volta com Com mais alguns pedacinhos de vídeo aí E é isso aí Motorista estava lá na frente Vamos embora Vamos com Deus Paramos Queirty AAnda Os Chepe Se inscreva no canal. 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 Mas está aí. Travado com um strap aqui. Uma cordinha. Para ajudar o parafuso. Mas já comeu. Aqui tudo. Tem que comprar outro. Acontece. Mas vai comendo ali por dentro. Ainda bem que não está pegando esse ferro. Se pegar no ferro. Aí vai dar merda. Bolsa de ar está cheia. Está no talo. Não tem nem como levantar ela. Para poder ajudar um pouco. Já está cheia. Tudo em dia. Tudo em dia. Tudo em dia. Tudo em ordem. Acabando já de completar o diesel. Esses carretão aí parado aí. Terminar aqui e seguir viagem. 104 dólares. 104 dólares. Estava um pouquinho a mais de... Um pouquinho a menos de mei tanque. Eu ia acertar. Fui lá pedir a mulher para colocar 100 dólares. Ela pediu para me deixar o cartão lá e vim cá e... Completar. E... Voltar lá para poder pagar. Aí ó. A única desvantagem do low profile. Do trailer baixo. É isso aqui. Tudo que você vai fazer aqui. Você tem que estar abaixando. Mas... É bem... É... É uma estabilidade top. Isso aqui tem que arrumar. Isso aqui vai me dar problema. Esse cabo aqui é o freio de emergência. Esse caso. Deus o livre. Acontecer de... Soltar o trailer. Ele puxa esse pino aqui ó. E trava tudo. Tem que arrumar um lugar para adaptar ele por ali. É isso aí. Vou lá dentro para andar. E pegar a estrada de novo. Fala moçada. E aí? Galera. Já acabou mais um dia. Sabadou. Infelizmente eu não vou ter como viajar. Esse final de semana para Georgia. Porque eu não consegui pegar o carro. Por causa de 15 minutos. Aí como sempre. Tomei aquele banho. Né? E agora eu achei um parque para poder passar a noite. Vou mostrar para vocês. Olha aí. Só os carretões. Ali atrás ali tem um pirabelto verde. Lindo. Olha que monstro. Menãozão louco. Eu acho. Eu acredito que o Freightliner está tomando a liderança. Antigamente tinha muito Volvo. Hoje você vê muito Freightliner. Alguns Volvos. Alguns ó. Nesse meio aí ó. Tem um Kenworth ali no começo. Um pirabelto. Freightliner. Volvo. Freightliner. 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 Volvo. Volvo. Freightliner. Volvo. Kenworth. O outro Kenworth lá embaixo. Tá. Freightliner está tomando conta. Um Volvo mais. Mais oito Freightliner. Um Internacional. Freightliner. 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 Volvo. Freightliner. Rapaz. Eu gosto desse Freightliner aqui ó. O clássico. Freightliner. Esse Freightliner aí deve ser. Ah. 2007. 2007 eu acho esse daí. Olha isso. Um classicão. Deve estar com o motor aí um série 60 Detroit. aí ó. Só os caras larga. Mas voltando no assunto pessoal. Eu vou passar a noite aqui. E amanhã também. Né. Domingo. A noite. Segunda-feira eu vou pegar o carro que eu tenho que pegar. E sair vazado pra Georgia. Entregar no outro dia. E coletar de volta talvez pra Illinois ou Massachusetts. Casa. Mas é isso aí. Amanhã eu volto com o vídeo pra vocês. Amanhã não. Segunda-feira eu volto. Talvez amanhã eu faça um pedacinho de vídeo. Que eu tenho que tentar dar uma ajeitada no paralama da caminhonete. Como vocês viram aí. Como vocês viram aí no... Um pedacinho do vídeo aí pra trás aí. Que o paralama deu um BO. E eu vou tentar dar uma... Ajustada nele amanhã. Eu não consigo fazer nada pra melhorar. Porque eu não tenho... As ferramentas... Elétricas aqui comigo. Infelizmente vai ficar... Só pra lá pra casa. Pra me fazer isso só lá em casa. Vou mostrar pra vocês. Olha lá um internacional. Esse internacional aqui tá entre um dos mais... Os caminhões mais fortes. Do mundo. Esse caminhão aí. Eu não sou muito fã de internacional não. Mas esse aí é dos brutos. Corrija aí se eu estiver enganado. Mas... Eu fiz uma pesquisa uma vez. Caminhões mais fortes do mundo. E ele tava classificado. Não sei se é esse modelo aí. Mas é esse... Internacional aí. A Braba tá aqui, ó. Já tô com uma carga... Que vai pra... Que vai pra... Georgia. Vou explicar pra vocês. Georgia, né? A gente chama de Georgia. Estado da Georgia. Vou pra... Pra Atlanta. E aqui, ó. É o que que tá acontecendo com... Com o Paralama. Olha isso. Olha isso. Você tá doido, moço. O coração até dói de ver isso aqui. Mas, infelizmente... Eu não tenho a ferramenta adequada pra fazer isso aqui na rua. Na estrada. Então, o jeito vai ser... Fazer quando chegar em casa. Deus abençoa que não aconteça nada mais. Pra piorar a situação dele ali. Porque ele entortou, entortou feio, olha. Mas eu vou conseguir dar um jeito nele na hora que chegar em casa. Beleza. Amanhã... Segunda-feira. Amanhã não. Segunda-feira. Eu vou tá... Pegando o outro carro. Se eu consigo viajar com dois carros nesse trailer. Porque ele é muito pesado. Eu tenho que diminuir umas coisas nele. Mas amanhã... Eu vou tentar mexer nisso aqui. Se eu mexer nisso aqui amanhã, eu volto com um vídeo pra vocês. Pra vocês derem uma observada aí. O que que eu tô fazendo. Beleza? Tamo junto. Bom dia, moçada. Bom dia. O sol já tá alto. Aproveitei o... Domingão aí pra poder dar aquela descansada. Graças a Deus, dormi bem pra caramba. Parecendo um leão aqui com essa barba desse tamanho. Precisando de cortar, mas tá valendo. Vou ligar um café agora. E dar uma ajeitada no truck. Dar uma manutençãozinha básica pra ver se tá tudo em dia. Se tá tudo ok. Porque amanhã o bicho pega. Amanhã é segunda-feira. E a gente vai... Pegar o último carro. Vou pegar o último carro pra ir pra... Pra Georgia. Tamo ali e pegar um cafezinho. Aí ó. Isso aqui é as... As opções da... Da manhã que tem. Pra poder... Você cobrou seu cafezinho. Tem uns... Uns hot dogs. Tem um sanduíche aqui também. Esse aqui é pequenininho. Dá pra poder encher a barriga. Dois por cinco dólares. Pegar dois aqui logo já. Pra tacar no peito. Aqui tem uns... Uns milkshakes aí. Uns leite. Mas... O negócio é o café mesmo agora. Porque senão não vai não. Aí aqui fica os cafés. É o melhorzinho que tem. Que eu recomendo. Esse colombiano aqui. Que parece que tá vazio. Mas é isso aí. A gente mesmo que prepara. Pegar um açúcar aqui. Café de brasileiro. Mineiro tem que ser café doce. Eu já jogo meio que de açúcar ali ó. Diabete que vai se fuder. Desculpa o palavrão. Não tem diabetes não galera. Mas é... Maneiro de falar. Aí você puxa aqui. O cafezinho cai ali ó. A iranha aqui. Caça o leite agora. Onde é que tá o leite? Aqui ó. Tem cá. Leite e creme aqui. Esse é o pop aqui. Aperta esse botão aqui. A quantidade que você quer. Eu encho até na tampa. Tem um... Um negocinho aqui que você... Usa pra poder... Usa pra poder misturar o seu café. Misturar o açúcar. O que você... Eu acho que tá bom né. Largar no lixo. Tampa. É difícil galera. Fazer vídeo com uma mão só e... Fazer tudo com uma mão é difícil. Mas esse é isso. Esse aqui é... Meu café da manhã de hoje. Mais tarde tem almoço. Mas almoço também é só lanche. Aqui não vende comida. De vez em quando eles colocam uma sopa ali que é boa. Mas se tiver sopa hoje eu pego. Aqui galera. Vou mostrar pra vocês uma gambiarra que eu fiz aqui. Que eu modifiquei um pouquinho o sistema aqui. Antes tava... Antes eu tinha essa corda. Esse strap aqui tava amarrado. Nossa. O bicho ficou bruto mesmo. Esse strap aqui tava amarrado ali. Como vocês viram no vídeo anterior. Né. Aí eu amarrei ele aqui. Travando ali ó. Travando aqui. Travando lá atrás. Num buraco que tem aqui ó. Estiquei ela. Pra ela puxar pra trás um pouco. Pra poder liberar um pouco de espaço aqui. Porque olha o que que tava acontecendo aí ó. O pneu... Às vezes ele passava no buraco. Abaixava a suspensão e relava. Mas tava bem mais perto. Acho que afastou mais ou menos um dedo e meio. Mais ou menos de distância. Aí lá atrás... Tem um parafuso lá dentro. Lá atrás... Eu coloquei duas porcas. Isso aqui tá uma borra de solda aqui ó. E tá dando espaço atrás. Tá vendo? E que tá deixando ela vibrar. Mas eu não tenho como arrancar essa borra de solda. Então... Infelizmente não tem muita coisa que eu possa fazer. É tentar e... Tentar e ir ajudando isso aí ó. Tentando ajudar não... Não destruir o resto do paralama. Esse paralama aí talvez... Tem que cortar ele depois. Pra igualar. Cortar o outro lado pra igualar. Porque quase não joga nada pra cá. Joga mais e pra trás. Ali tá o drill bruto ó. Vocês vão precisar de um bicho desse aí ó. Quem for trabalhando nessa área tem que ter. Pra arrancar uma roda. Mexer com alguma coisa assim. Aqui atrás. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. É muito ruim de entrar lá debaixo do truck. Mas eu coloquei dois parafusos lá ó. Tá lá embaixo lá ó. Eu vou até roçar um pouco a cabeça dele. Tá vendo lá ó. E Deus abençoe que vai segurar. Vai dar tudo certo. Até eu acabar de chegar em casa. Mas é isso aí. Bom dia moçada. Como é que você está? Mas como eu disse no... Aí pra trás. Que eu ia fazer o... O vídeo pegando outro carro pra ir pra Georgia. Antes de terminar o vídeo. Eu acabei de chegar aqui. Eu já movi essa... F-150 pra frente. Pra dar espaço aqui atrás. Talvez eu vou mover ela mais pra frente um pouquinho. Depois que eu colocar o carro eu vou ver. Mas tem um probleminha. O carro é mais baixo do que aquele Golf que vocês viram no vídeo. Bem mais baixo. O cara falou que vai me arrumar as madeiras pra ajudar a subir aqui. E vamos ver o que é que vai dar. Vou tentar filmar pra vocês tá. Olha isso galera. Muito, muito baixo. Muito baixo o carro. Pensa. Não sei como é que eu vou arrumar não. Vou ter que pôr umas madeiras aqui debaixo. Olha a altura do paralama disso. Menos de um palmo. O para-choque dele do chão. Muito baixo mesmo. Coisa mais linda também. Branquinho. Lindo o carro. Não. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amarrando, explicando como amarrar os carros E as posições de pôr os carros Como eu estou com low profile Um trailer baixo Não tem muito problema eu estar com essa caminhonete Lá em cima na cabeceira, no meio Até porque ela vai ajudar um pouco na estabilidade traseira E tem bastante espaço lá na frente dela E também Esse carro Esse carro vai sair primeiro Ele está mais perto Na minha ida daqui para lá Então é melhor deixar ele aqui mesmo Eu iria até virar, colocar a caminhonete atrás E jogar o poste Lá na frente Mas não vai valer a pena Porque senão eu vou ter que ir Tirar a caminhonete Quer dizer, tirar o poste, depois Tirar a caminhonete Eu vou ficar movendo o carro para lá e para cá Eu teria que tirar a caminhonete Para tirar o poste Depois voltar a caminhonete para o lugar de novo Mas assim na posição Está bom, não tem muito peso lá em cima do eixo traseiro Está de boa Vai dar para viajar tranquilo Beleza? O próximo vídeo que eu quero fazer Vai ser mostrando para vocês como amarrar Os carros Está bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem está aí chegando no canal Não deixe de se inscrever no canal Para dar aquela força para a gente Deixe o like Compartilhe com os amigos E é isso aí Eu, Fernando Alves Do canal Youtube na Gringa Terminando mais um vídeo aqui E em breve Com mais vídeo novo para vocês Forte abraço Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau